Música Programa Saber Direito TV Justiça Esse nosso curso é o curso sobre Código Civil de 2002, parte geral Essa é a nossa aula número 4 O tema da nossa aula de hoje é a teoria geral do negócio jurídico Meu nome é Flávio Tartucci, sou advogado, professor em São Paulo Professor do curso FMB e da Escola Paulista de Direito Doutorando pela USP, mestre pela PUC São Paulo O nosso e-mail para dúvidas, sugestões é saberdireito.just.br Repetindo, saberdireito.just.br Nesse nosso curso de parte geral do Código, na aula passada nós vimos o tema relativo aos bens Objeto do Direito e vimos também as principais polêmicas relativas ao bem de família Nessa aula de hoje, vamos tratar o negócio jurídico Esse fenômeno essencial para a compreensão do direito privado como um todo E a gente começa essa nossa exposição trabalhando aqui com vocês os conceitos iniciais A respeito dos fatos jurídicos E o nosso ponto de partida é o conceito de fato O que seria o fato? O fato seria qualquer ocorrência Essa é a nossa ideia inicial do curso Fato é qualquer ocorrência A partir do momento em que eu tenho esse fato qualificado por um fenômeno jurídico Eu passo a ter o conceito de fato jurídico Uma fórmula simples Fato mais direito é igual a fato jurídico Falamos no fato jurídico e isso acontece toda vez em que temos um conceito em sentido amplo ou lato senso Aparece o conceito a primeira vez e está nesse sentido amplo ou lato senso Então, o fato jurídico lato senso é justamente esse fato mais direito O fato jurídico lato senso em sentido amplo, ele se divide em dois Nós temos o fato humano e o fato natural O que diferencia o fato humano do fato natural? O elemento volitivo, o elemento vontade O fato humano, que é justamente aquele fato que tem vontade Ele é também denominado como fato jurígeno Justamente pelo elemento volitivo O fato natural, que é aquele sem vontade Ele é tido como fato jurídico estricto senso Esse é um conceito importante O fato jurídico estricto senso é o fato natural Esse fato natural, ele pode ser ordinário ou extraordinário O fato jurídico estricto senso ou natural ordinário Vem do decurso do tempo O fenômeno temporal no direito E aí nós temos aquele dueto Conceito de prescrição e de decadência Que são fatos jurídicos naturais E além do fato jurídico natural Nós temos o fato jurídico na estricto senso extraordinário E aí temos outro dueto importante Fato jurídico natural extraordinário Temos o caso fortuito e a força maior Repetindo, recapitulando Temos o fato, depois o fato jurídico lato senso O fato jurídico lato senso se desdobra primeiro Em fato humano, que é o fato jurígeno E fato natural, que é o fato jurídico estricto senso Esse fato jurídico estricto senso Pode ser um fato ordinário que se espera ou extraordinário O ordinário eu mencionei para vocês o decurso do tempo Extraordinário, caso fortuito e força maior Vamos falar um pouco de caso fortuito e força maior Porque essa diferenciação, esses dois conceitos Sempre dividiram a doutrina Há quem afirme que o caso fortuito É um evento extraordinário da natureza E a força maior é um evento que não se espera do homem Há quem diga o contrário Que o primeiro é do homem e o segundo é da natureza Nessa discussão, e Ponte de Miranda chegou a afirmar Que essa discussão seria irrelevante A melhor diferenciação no nosso sentir É a diferenciação clássica do Orlando Gomes Orlando Gomes dizia Caso fortuito, evento totalmente imprevisível Força maior, evento previsível, mas inevitável Caso fortuito, evento totalmente imprevisível Força maior, evento previsível, mas inevitável Os senhores devem perceber que o Código Civil Trata do caso fortuito da força maior No artigo 393 como excludentes de responsabilidade E muitos dizem, como aliás Ponte de Miranda já afirmava Que a diferenciação seria irrelevante Que os conceitos são sinônimos Bom, voltando aqui Então, vimos Nós temos o fato natural Que pode ser ordinário e extraordinário E antes dele nós temos o fato humano Que é também conceituado fato jurígeno O nosso tema central é o fato humano É o fato humano que nos interessa Porque esse fato humano Fato jurígeno Ele pode ser lícito ou ilícito O fato humano Ele acaba sendo um ato Porque a partir do momento em que eu tenho O elemento volitivo Eu passo a ter um ato Que pode ser lícito ou ilícito O ato ilícito Ele está no artigo 186 do Código Civil E os senhores devem tomar muito cuidado Com o conceito de ato ilícito Do artigo 186 do Código Porque houve uma mudança substancial ali Pelo artigo 186 do Código Civil de 2002 O ato ilícito Ele decorre de uma lesão de direito Somado Somada a lesão de direito a um dano O artigo diz assim Aquele que por ação ou omissão voluntária Negligência ou imprudência Violar direito E causar dano a outrem Ainda que exclusivamente moral Comete ato ilícito Qual é a principal diferença desse artigo 186 Se eu faço a confrontação com o artigo 159 do Código 16 O artigo 159 do Código 16 Utilizava ou O artigo 186 do Código de 2002 Utiliza e Então o ato ilícito pelo nosso Código Civil É uma lesão de direito Mais dano E não mais ou dano Isso muda tudo O ou que eu transformo em e Muda totalmente a categoria jurídica Mas deixemos um pouco o ato ilícito de lado Porque o nosso principal objetivo Nessa aula de hoje É analisar Aquele fato jurídico Humano, jurígeno Que tenha elemento volitivo E licitude Porque aqui surge o conceito de ato jurídico O chamado ato jurídico em sentido amplo Há uma grande polêmica doutrinária A respeito da questão Se o ato ilícito também é ato jurídico Aliás, na própria exposição De motivos do Código Civil Há uma menção de que o ato ilícito Também é ato jurídico Mas no nosso sentir Como já lecionava Vicente Raul Na doutrina clássica Como já lecionava Orozim Budonato Na doutrina clássica Como ensina hoje Zeno Veloso O ato ilícito Não é ato jurídico Porque o ato ilícito É anti-jurídico De qualquer forma A questão não é pacífica Pontes de Miranda Silvio Vernosa E Moreira Alves Entendem que o ato ilícito Também é ato jurídico É uma questão que divide a doutrina Questão polêmica E que os senhores devem tomar O devido cuidado No nosso sentir O Código adotou a ideia Do ministro Moreira Alves De que o ato ilícito Também é ato jurídico Bom O ato jurídico Seja ele só lícito Ou lícito Ou ilícito O ato jurídico Ele se divide em Ato jurídico Lato senso Em negócio jurídico E ato jurídico Em sentido estrito E eventualmente Alguns até mencionam Uma outra categoria Parece que há uma dúvida Aqui do Marcos Meu nome é Marcos Sou da Veste Concurso Queria saber do senhor Alguma definição Que diz respeito A ato fato jurídico Boa pergunta Eu mencionei para os senhores Recapitulando Que o ato jurídico Lato senso Ele se divide em negócio jurídico E ato jurídico Em sentido estrito Alguns autores Que seguem a doutrina De Pontes de Miranda Afirmam a existência Também do chamado Ato fato jurídico E aí vamos por partes Vamos perceber o que é O negócio jurídico O que é o ato jurídico Em sentido estrito E o que seria O tal ato fato jurídico Dentro da análise Dos atos jurídicos Que são lícitos O negócio jurídico Que é um conceito Nosso central O negócio jurídico Seria um ato jurídico Em que é uma composição De interesses Com finalidade específica Esse é o conceito De negócio jurídico E os exemplos típicos De negócio jurídico São casamento E contrato As partes Têm uma finalidade Estipulada Pela autonomia privada Já o ato jurídico Estricto senso Como afirma Marcos Bernardes de Mello Traz uma outra situação Porque no ato jurídico Estricto senso Não há uma composição De interesses Com finalidade específica Temos apenas Meramente efeitos legais O exemplo típico De ato jurídico Estricto senso Temos meramente Efeitos legais É o reconhecimento De filho Ou o pagamento Direto de uma obrigação Agora Alguns apontam Justamente o ato Fato jurídico O ato Fato jurídico Ou como diz Pontes de Miranda O ato real Seria um fato jurídico Qualificado por uma vontade Que não parece relevante Num primeiro momento Mas que se revela Relevante posteriormente Uma vontade não relevante Num primeiro momento Mas que se revela Relevante Posteriormente Exemplo típico Clássico Uma criança Um infante Que vai numa padaria E compra um salgado E um refrigerante É absolutamente incapaz Celebrou um negócio Então esse negócio Seria nulo No primeiro momento Sim Mas pela teoria Do ato fato A resposta é não Porque esse menor Tem discernimento Para fazer essa compra Então é tido Como um ato fato jurídico Que vai gerar efeitos Como se fosse negócio Eu particularmente Entendo que não há Necessidade de criação Dessa categoria nova Por quê? Porque você já resolve Com o negócio jurídico Já resolve com o fato jurídico Ou até com o ato jurídico Estricto senso Há uma polêmica Aliás Na doutrina Se o achado De um tesouro Ou até uma ocupação De uma coisa Se seria ato jurídico Estricto senso Ou se seria ato fato jurídico Eu particularmente Entendo que Esse caso De achado de tesouro Ou eventualmente De ocupação É um caso De ato jurídico Estricto senso Porque você ocupa a coisa E a lei prevê Os efeitos legais Dessa ocupação Mas o que é importante Aqui sem dúvida É o conceito De negócio jurídico E aí perceba O negócio jurídico Ele é fato Ele é fato jurídico Ele é ato jurídico Afastada aquela discussão Se ilícito É também ato jurídico E é o conceito central Da parte geral Do código civil Aliás O professor Antônio Junqueira de Azevedo Professor titular da USP Afirma que o negócio jurídico É a principal forma De exercício Da autonomia privada E a autonomia privada Seria o direito Que a pessoa tem De regulamentar Os próprios interesses Parece que O Asdrubal tem uma dúvida A respeito da questão Da autonomia privada Tenho sim professor Eu queria saber Por que hoje se fala Em autonomia privada E não mais Em autonomia da vontade A pergunta Interessante aqui Do Asdrubal Neto Por que que hoje Se fala em autonomia privada E não mais Em autonomia da vontade E os senhores devem Tomar cuidado realmente Principalmente em provas Mais técnicas Essa é uma boa pergunta Porque A autonomia Não é bem da vontade A autonomia é da pessoa Dois autores espanhóis Dias, Picasso e Goulon Fazem essa afirmação Mas além dessa afirmação Terminológica Até pela personalização Do direito civil Colocar a pessoa No centro do ordenamento jurídico A gente tem que refletir Sobre algumas questões Hoje quando se fala Em negócios em geral Vamos pensar O contrato Há plena possibilidade De discussão Hoje em dia Do conteúdo contratual Vocês conseguem discutir Por exemplo Com o hipersuficiente Um banco O conteúdo da avença Vocês tem essa condição Me parece que não Nós vivemos o fenômeno Dos contratos Standard A estandartização É o que afirma O doutrinador italiano Enzo Roppo O império Dos contratos Modelo E nesse império Dos contratos Modelo Há uma crise Da vontade Do negócio jurídico E muitas vezes Sem falar Que o conteúdo Do negócio É imposto Pela lei Ou pelo Estado É o fenômeno Do dirigismo Negocial Então por todos Esses fatores Do ponto de vista Prático Pela chamada Crise da vontade É que se afirma Doutrinariamente Cito dois autores Francisco Amaral E Fernando Noronha De que a autonomia Privada Substituiu a antiga Autonomia Da vontade E realmente É preferível Que os senhores Utilizem a autonomia Privada Do que a autonomia Da vontade Também essa É uma questão De mudança De paradigmas Do direito Civil brasileiro Que os senhores Devem ter cuidado Uma mensagem Que deve ficar Nesse nosso curso É que realmente Nós precisamos Rever conceitualmente Os paradigmas Os conceitos Construídos No final Aliás Eu vou trazer Uma simbologia Para demonstrar Na última aula Como esses paradigmas Eventualmente Devem ser quebrados Muito bem O negócio jurídico Portanto Ele é O nosso conceito Central Nessa aula De hoje O negócio jurídico Que vem a ser A principal forma De exercício Da autonomia Privada Como que é Junqueira De Azevedo Ou É o negócio jurídico Aquele fato jurídico Com elemento volitivo Conteúdo lícito E Uma O intuito das partes Com uma finalidade Específica O negócio jurídico Na visão de Pontes De Miranda Ele é dividido Em três planos E essa divisão Em três planos É uma divisão Que gera Um esquema gráfico Como que uma escada Com três degraus Essa escada Com três degraus Ela é denominada Por parte da doutrina Escada Ponteana Os senhores até podem fazer Esse desenho No caderno Escada Ponteana E nós que seguimos A linha de pesquisa Da professora Giselda Maria Fernandes Novaes Ironaca Da Universidade de São Paulo Nós Ensinamos O negócio jurídico Assim Com o desenho Da escada Escada Ponteana Justamente Justamente Porque nós Temos alusão A obra de Pontes de Miranda Tratado de Direito Privado Tomos 3 4 e 5 É um resumo Desses três tomos Bom Quais seriam os três Degraus da escada Ponteana O primeiro degrau É o plano da existência O segundo degrau É o plano da validade E o terceiro degrau É o plano da eficácia Primeiro degrau Plano da existência Segundo degrau Plano da validade Terceiro degrau Plano da eficácia E esse esquema gráfico Ele é perfeitamente lógico Por que senhores? Porque para que o negócio jurídico Pense no contrato Para que o negócio jurídico Gere efeitos Ele deve existir E ser válido Para que o negócio Seja válido Ele deve existir Então você vai subindo Degrau por degrau Agora Cuidado que há quebras Dessa lógica É possível que o negócio Exista Seja inválido E esteja gerando efeitos Repetindo Como exceção É possível que o negócio Exista Seja inválido E esteja Gerando efeitos Qual é o exemplo Típico de um negócio Que existe É inválido E está gerando efeitos Um contrato anulável Antes da propositura Da ação anulatória Um contrato anulável Antes da propositura Da ação anulatória Ele existe É inválido Porque ele é anulável Mas está gerando efeitos Aliás Prestem atenção No fenômeno jurídico O que acontece Com esse contrato Que existe É inválido Mas está gerando efeitos Se a ação anulatória Não for proposta No prazo decadencial Previsto em lei O que vai acontecer Com esse negócio Que era inválido Ele vai passar A ser válido E esse fenômeno O inválido Que se transforma Em válido É o fenômeno Da convalidação É como se eu não tivesse O segundo degrau E ele reaparecesse E aí vamos estudar Plano por plano No nosso sentir Não há forma Mais didática De compreender Pontos de Miranda Do que dessa forma Plano da existência Nesse plano Estão os elementos Mínimos Do negócio jurídico Os elementos mínimos Do negócio jurídico Os chamados Pressupostos de existência Sem esses Pressupostos de existência O negócio não existe Fácil para fixar No plano da existência Nós temos Substantivos Sem adjetivos Por que que no plano Da existência Nós temos Substantivos Sem adjetivos Partes Substantivo Vontade Substantivo Objeto Substantivo E forma Substantivo Se o negócio Não tiver Partes Vontade Objeto e forma Ele será Inexistente Ele é o nada Para o direito Dúvida prática O código civil De 2002 Adotou expressamente O plano Da existência Os senhores Se lembram De algum tratamento Específico Sobre inexistência Inexistência Do contrato Inexistência Do casamento Há previsão Resposta Não há Não há previsão Quanto a teoria Da inexistência Porque o código De 2002 No artigo 104 Ele já trata Do plano Da validade E aliás Se vocês pegarem O código Vocês vão encontrar Somente regras De nulidade Absoluta E nulidade Relativa Nulidade Absoluta Ou nulidade 166 E 167 Nulidade Relativa Ou anulabilidade 171 Do código civil Não há previsão Da inexistência Então bem didaticamente Você pode dizer Na escada Existência Validade E eficácia Que o plano Da existência Está embutido No plano Da validade Como se fosse Um armário Embutido Não há Um tratamento Específico E aí a crítica De Silvio Rodrigues Silvio Rodrigues Dizia Que a teoria Da inexistência Seria inútil Inexata E inconveniente Por quê? Porque você consegue Resolver as questões Com o plano Da validade Então casamento Inexistente Você resolve Com a nulidade Do casamento Contrato Inexistente Você resolve Com a teoria Das nulidades Do 166 E agora Do 167 Também Mas o que é importante Apesar dessa crítica De Silvio Rodrigues Muitos autores São adeptos Da teoria Da inexistência Muitos autores Professor Vilaça Professor Junqueira Marcos Bernardes Melo Pablo Stoso Rodolfo Pamplona Entre os mais jovens Vários autores São adeptos Da teoria Da inexistência No meu entender Até sendo prático Não me convence O argumento Da inexistência Por enquanto Acredito que É possível Trabalhar só Com o plano Da validade Com o nulo E anulável Para fins didáticos De prova Esse é o caminho Mais fácil Realmente Até porque A doutrina brasileira Ainda não conseguiu Desvendar De forma até Satisfatória Essa questão Da teoria Da inexistência Bom O que acontece Quando eu vou Para o segundo Degrau Plano da validade No plano Da validade Lembre Plano da existência Substantivos Sem adjetivos No plano Da validade No segundo Degrau Aqueles substantivos Recebem adjetivos Artigo 104 Do Código Civil Então eu tenho Partes Capazes Vontade Livre Sem vícios Objeto Listo Possível Determinado Ou Determinável Forma Prescrita Ou não defesa Em lei Interpretação Do artigo 104 Eu tenho aqui Os requisitos De validade E aí não há dúvida Senhores O Código Civil Adotou O plano da validade Por quê? Porque se eu tenho Um vício Um problema De validade Um sério Problema De formação Ou um problema Estrutural Ou um problema Funcional O negócio jurídico Será nulo Ou anulável A invalidade Engloba A nulidade Absoluta Ou nulidade E a nulidade Relativa Ou anulabilidade Recapitulando Nulidade absoluta 166 E 167 Nulidade Relativa Ou anulabilidade Artigo 171 Aqui no direito Nós temos essa divisão dupla Até no processo civil Alguns autores fazem Uma divisão tripla Nulidade absoluta Nulidade relativa E anulabilidade Para nós Direito civil Nulidade relativa É igual a anulabilidade Na parte de casamento Os senhores também vão perceber Essa diferenciação Casamento nulo Casamento anulável As duas palavras Chaves Senhores Para o plano Da validade São nulo E anulável Bom Último degrau Da escada pontiana Primeiro degrau Existência Segundo degrau Validade Nulo Anulável Até brincando O plano da existência Não existe Para muitos Último degrau Plano da eficácia O que temos No plano da eficácia No plano da eficácia Estão as consequências Do negócio jurídico Estão os seus efeitos Práticos No caso concreto Nós temos ali Os elementos acidentais Nós temos ali Condição Termo Encargo Os senhores devem se lembrar Desses três conceitos Condição Elemento acidental Do negócio jurídico Que subordina A sua eficácia A evento futuro E Incerto Você geralmente Identifica a condição Pela conjunção C Ou pela conjunção Enquanto Dou-lhe um carro Se você for Até São Paulo De bicicleta Dou-lhe uma renda Enquanto você estudar Condição Segundo termo Se condição É evento futuro Incerto Termo É evento futuro E Certo Conjunção Quando Dou-lhe um carro Quando seu pai morrer Conjunção Quando E por fim Um encargo Ou modo Encargo Ou modo É um ônus Introduzido em ato De liberalidade Alguns até entendem Que o encargo É um dever Estamos filiados A corrente que diz Que é um ônus Presente de grego Dou-lhe um terreno Para que você construa Em parte dele Um asilo Temos aí Uma doação modal Com encargo Condição Evento futuro Incerto Termo Evento futuro Incerto Encargo Ou modo Ónus Introduzido Em liberalidade Mas cuidado Não são só esses Os elementos Que estão no plano Da eficácia Na visão Da escada Pontiana Já digo aos senhores Que há grande divergência A respeito desses elementos Alguns autores Até colocam No plano Da existência O professor Junqueira Faz uma diferenciação De elementos Categoriais Derrogáveis E derrogáveis Mas a nossa visão Seguindo a ótica O estudo A linha de pesquisa Da professora Giselda Ironaca É um pouco diferente No plano da eficácia Nós temos Outras consequências Do negócio Regras de inadimplemento Juros Cláusula penal Perdas e danos Resolução do negócio Tudo isso No plano da eficácia No plano das consequências Também no plano Da eficácia Regime de bens De casamento O casamento É um negócio jurídico E o regime de bens Está no plano Da eficácia Temos também Registro imobiliário Escritura pública Plano da validade Escritura pública É forma Registro não é forma Registro está no plano Da eficácia Essa é a lição É a lição De Zeno Veloso Um dos maiores Especialistas No tema no Brasil Que afirma Escritura pública Plano da validade Registro Plano da eficácia Então percebam Que as consequências Efetivas do negócio Estão no plano Da eficácia Na nossa leitura E agora Nós vamos mostrar A efetividade Prática Da visão Da escada pontiana Na questão De direito Intertemporal Eu peço aos senhores Que procurem Fazer uma leitura Atenta Do artigo 2035 Caput Do código Civil Artigo 2035 Caput Do código Civil A interpretação Correta Do artigo 2035 Caput Do código Civil Indica O que Que quanto Ao plano Da validade Embutindo a existência Eu aplico A norma Do momento Da celebração Do negócio Porque o artigo Diz Se o negócio Foi celebrado Na vigência Do código 16 Quanto A sua validade Eu aplico O código 16 Agora Quanto Ao plano Da eficácia Eu aplico A norma Do momento Da produção Dos efeitos Então por exemplo Eu celebrei Um contrato Em 1998 Eu posso Aplicar A esse Contrato O código 16 E o código 2002 Posso Quanto Ao plano Da validade Eu aplico O código 16 Porque ele Foi celebrado Na vigência Do código 16 Quanto A eficácia A produção Dos efeitos Eu aplico A norma Atual Porque ele Está produzindo Efeitos Agora Isso vale Para casamento Isso vale Para contratos E os senhores Não tem Ideia De como Isso tem A aplicação Prática Recapitulando Olha a ideia Plano Da validade Norma Do momento Da celebração Plano Da eficácia Norma Do momento Da produção Dos efeitos O tempo Rege O ato Quanto A plano Da eficácia Vou trazer Alguns Exemplos Práticos O código De 2002 Trouxe como Novidade No artigo 1639 Parágrafo Segundo A ação De alteração De regime De bens 1639 Parágrafo Segundo Traz A ação De alteração De regime De bens Essa ação De alteração De regime De bens Está no plano Da existência Da validade Ou da eficácia Do casamento Existência Validade Ou eficácia Regime De bens Eu já falei Isso aqui Está no plano Da eficácia É uma consequência Do casamento Aí vem uma Pergunta Pergunta Prática Pergunta De prova É possível Alterar Regime De bens De casamento Celebrado Na vigência Do código 16 Casal Se casou Em 1980 Querem mudar O regime Agora É possível Pelo artigo 2035 Sim Foi o que já Disse o STJ Porque como eu estou No plano Da eficácia Qual é a norma Que eu aplico Eu aplico a norma Do momento Da produção Dos efeitos Não a norma Do momento Da celebração Isso é a aplicação Do artigo 2035 Da escada Pontiana E dessa Interpretação De aplicação Da norma Do caput Do artigo 2035 No direito Intertemporal Um outro exemplo Bem prático Multa De condomínio Eu afirmei Aos senhores Que a multa Cláusula penal Multa A multa Está no plano Da eficácia Não é isso? Multa Está no plano Da eficácia Quanto era A multa De condomínio Na vigência Da lei Anterior A lei De condomínio Antes do novo Código Civil Que incorporou a matéria Quanto que era A multa moratória Quem se lembra? A multa moratória Era de 20% Sobre o valor Da dívida No código De 2002 No artigo 1336 Parágrafo Primeiro A multa caiu Para 2% Muito bem O condomínio Foi constituído Na vigência Da lei anterior Mas o inadimplemento O inadimplemento Ocorreu agora O inadimplemento Está no plano Da eficácia Qual é a multa Que vale? 20% Ou 2%? Estou no plano Da eficácia Inadimplemento A multa A multa antes Era de 20% Agora é de 2% Qual é a lei Que vale? A de antes Ou agora? A multa De agora 2% Também é uma questão Que envolve A escada pontiana E a questão Da eficácia Vou agora Trazer um outro caso De aplicação Dessa visão Pontiana Na teoria geral Do negócio jurídico E o direito Intertemporal Artigo 977 Do Código Civil 977 No direito de empresa O 977 Tem relação Com o negócio jurídico Relação Com o negócio jurídico Para alguns Contratos De sociedade O 977 Do Código Civil Ele proíbe Que cônjuges Casados Pelos regimes Da comunhão universal E da separação Obrigatória Celebrem Contrato De sociedade Cônjuges Casados Pelos regimes Da comunhão universal E da separação Obrigatória Não podem Celebrar Contrato de sociedade Existência Validade Ou eficácia Existência Validade Ou eficácia Validade Alguns dizem Que até existência Ou existência Ou validade Pergunta A sociedade Foi constituída Na vigência Da lei anterior Sociedade Constituída Em 1988 Essa norma Se aplica? Não existia proibição A época Se aplica? Não se aplica Por que que não se aplica? Eu não estou no plano Da validade Eu aplico a norma Do momento Da celebração Se A sociedade Foi constituída Em 1988 Não existia A proibição Então a norma Não se aplica Porque há direito Adquirido Vou recapitular A ideia Para que todos Compreendam O 977 Prevê Que marido e mulher Casados pelos regimes Da comunhão universal E da separação obrigatória Proíbe Esse artigo Celebre em contrato de sociedade Essa proibição Não existia antes Faltou esse detalhe Essa proibição Não existia antes E aí vem a dúvida Se eu tenho Uma sociedade Constituída Por cônjuges Que se queram Que são casados Pela comunhão universal Sociedade Constituída Em 1988 Essa proibição Se aplica Não se aplica Essa proibição Como está no plano Da validade Somente se aplica Para sociedades Constituídas Após a entrada Em vigor do código Porque é regra De validade E antes a proibição Não existia Aliás Essa é a conclusão Do enunciado 204 Do conselho Da sua federal O enunciado 204 Do conselho Da sua federal Diz o seguinte A proibição De sociedade Entre pessoas casadas Sobre o regime Da comunhão universal Ou da separação Obrigatória Só atinge As sociedades Constituídas Após a vigência Do código De 2002 Porque é regra De validade Não existia Essa proibição Antes Então não atinge As sociedades Anteriores Porque há direito Adquirido Recapitulando Plano da existência Da validade Norma do momento Da celebração Plano da eficácia Norma do momento Dos efeitos Aliás Essa interpretação De que o 977 Somente se aplica Para as sociedades Constituídas Após a entrada Em vigor Do código Costa de um parecer Do Departamento Nacional De registro Do comércio Parecer 125 Barra 2003 Do DNRC E existe Farta jurisprudência Nesse sentido De que essa proibição Só atinge As sociedades Constituídas Após a entrada Em vigor Do código De 2002 Mais algumas Possibilidades De compreensão Da escada pontiana Vamos lá Cláusula penal Já afirmei Existência Validade Ou eficácia Eficácia Cláusula penal Está no plano Da eficácia Há uma Norma No código civil Muito comentada Que é o artigo 413 Do código civil O 413 É o artigo Que prevê No código 2002 A redução Da cláusula penal Por equidade Só que a redução Da cláusula penal Por equidade Como um dever Do magistrado É norma Cogente Redução de ofício Tem dito a doutrina Redução de ofício Agora vou imaginar O seguinte O contrato Foi celebrado Em 1995 Só que o inadimplemento Ocorreu hoje Na vigência Do novo código Eu aplico o novo código Aplico esse artigo 413 Já que eu estou No plano da eficácia Sim Posso aplicar Porque cláusula penal Está no plano da eficácia Eu aplico a norma Do momento Da produção Dos efeitos E aliás Há um julgado Em São Paulo Aplicando Esse 413 É um contrato anterior Celebrado por um famoso Apresentador de televisão E uma rede televisiva Que a multa Era altíssima O magistrado Aplicou esse 413 Reduzindo a cláusula penal Por equidade Levando-se em conta A finalidade da obrigação Como diz A parte final Do artigo 413 Então O que é importante Aqui Os senhores percebem É importante situar A questão Existência Validade Ou eficácia Existência Não existe Validade Nulo anulável O que sobrar Vai para eficácia Didaticamente falando Fazendo um resumo É isso Quanto a validade Norma do momento Da celebração Quanto a eficácia Norma do momento Dos efeitos Juros Os juros Os juros Estão no plano Da existência Validade Ou eficácia Eficácia Muito bem O Cláudio Já compreendeu Bem Já está Uma bala E eu vou dizer Uma coisa para os senhores Que estão aqui E também Para os senhores Quem domina A escada Pontiana Conhece a essência Do direito privado E seria muito Exigir que uma aula Compreenda Pontos de Miranda É preciso mais É preciso trabalhar Fazer leituras A respeito Dessa escada Pontiana Costumo dizer Os nossos alunos Que são regulares Os alunos ficam Um ano Em curso regular Para compreender Escada Pontiana Curso anual Para compreender Escada Pontiana E mesmo assim Tem gente Que não compreende Agora Quem compreende Sabe o ponto Matriz do direito Privado Vejam quantas Aplicações Juros Plano da eficácia Qual era a taxa De juros moratórios Na vigência Do código 16 A taxa De juros moratórios Na vigência Do código 16 Era de 6% Ao ano Era a taxa De juros A taxa legal De juros moratórios Qual é a taxa De juros moratórios Na vigência Do código 2002 Tem polêmica Artigo 406 Do código 2002 Há quem entenda Que é 12% Ao ano E há quem entenda Que é a Selic Tem prevalecida A tese De 12% Tese A qual aliás Estamos filiados Tema também Discutido em jornada De direito civil Enunciado 20 Do conselho Do estado federal Prevê que essa taxa É uma taxa De 12% Ao ano Aí eu pergunto Aos senhores Ocorreu O inadimplemento Na vigência Do código 16 Que se alastrou Pelo novo Código civil Então o inadimplemento Começou em 2000 E veio até agora Já que os juros Estão no plano De eficácia Como é que eu faço O cálculo Dos juros O tempo Rege o ato Plano de eficácia Eu aplico a norma Do momento da produção Dos efeitos Então como é que eu faço O cálculo Dos juros Para o inadimplemento Que ocorreu na vigência Do novo código Qual é a taxa Passa do artigo 406 Do código 2002 Esse é o enunciado 164 Da jornada de direito civil O enunciado 164 CJF Tendo início A mora do devedor Ainda na vigência Do código 16 São devidos Juros de mora De 6% Ao ano Até 10 de janeiro De 2003 A partir de 11 de janeiro De 2003 Que foi quando Entrou em vigor O novo código Segundo o entendimento Majoritário Passa a incidir A regra do artigo 406 Do código 2002 12% ao ano Por quê? Porque os juros Estão no plano Da eficácia Do negócio jurídico Escada pontiana Ina de implemento Guarde isso O inadimplemento Está no plano Da eficácia Descumprimento Obrigacional Está no plano Da eficácia Outra questão Importante Que eu falei Aliás na nossa Primeira aula Questão importante A questão Da outorga Conjugal Outorga Conjugal O que só É o marital Falei sobre Esse tema Na primeira aula Quando eu tratei De pessoa natural E falei Legitimação Legitimação A outorga Conjugal Está no plano Da existência Da validade Ou da eficácia Plano Da validade Por quê? Porque a outorga Conjugal É uma questão De legitimação Que é uma capacidade Especial Está no artigo 104 Do código civil Sem falar Que vai gerar O ato anulável Pelo novo código Eu tenho ouvido Algumas afirmações De que Pelo novo código A falta de outorga Em uma fiança Ou em uma compra e venda Gera anulabilidade Está no 1649 Do código 2002 Mas não obstante Esse entendimento A jurisprudência Do STJ Tem dito Que o ato Correspondente Não é anulável É nulo Por que essa conclusão? Vamos pensar uma coisa Pelo código de 2002 A falta de outorga Gera anulabilidade Agora Pelo código de 16 A falta de outorga Gerava nulidade Se vocês pegarem Os artigos 235 242 E 252 A falta da outorga Na vigência do código 16 Gerava nulidade Pelo código de 2002 Gera o que? Anulabilidade Senhores O STJ Está julgando O caso que se refere Ao código de 2002 Ou ao código 16 Quando diz que é nula A fiança Sem outorga Senhores Quanto tempo Um processo demora Para chegar no STJ Em média Mais de 6 anos Ou menos 6 anos Mais de 6 anos O código de 2002 Tem 6 anos E pouco Então a jurisprudência Se refere a qual código? De 16 Porque a falta de outorga Na vigência do código 16 Gerava nulidade Agora gera anulabilidade Olha que curioso Então eu tenho que ver Quando é que o negócio Foi celebrado Foi celebrado antes Sem outorga Seria Nulo Foi celebrado agora A história com o novo código Sem outorga É anulável Porque eu estou no plano Da validade E eu tenho que aplicar A norma Do momento da produção Dos efeitos Não, desculpe A norma do momento Da celebração Não a norma do momento Da produção dos efeitos Celebrado antes nulo Celebrado agora Anulável Tanto isso é verdade Que há uma súmula Do STJ Súmula 332 Que ela até foi corrigida Porque ela falava De falta de outorga Uxória E esqueceu Da falta da outorga Marital Então na verdade É falta de outorga Do cônjuge Fala assim A falta da outorga Gera ineficácia total Agora veja O que é inválido É ineficaz É que não Seria possível Colocar nulo Nem anulável Então colocaram Ineficácia Essa que foi a solução Porque se foi celebrado Na vigência Do código 16 A fiança sem outorga Ela é nula Se foi celebrado Na vigência Do novo código Sem outorga É anulável Porque eu aplico A norma Do momento da celebração É assim que tem que ser lida A súmula 332 Do STJ Um ponto que é importante Senhores Essa questão de dizer Se é nulo Anulável Ou ineficaz É uma opção Do legislador O legislador É que faz a opção Então preste atenção Por exemplo Fala-se da venda Non-domino Venda non-domino Pelo tratamento legal É ineficaz Mas o certo seria Falar que é nulo Porque é objeto Impossível O meia-men Ciso 2 Do código civil Mas a lei fala Lá na parte direita Das coisas Que é ineficaz Então é ineficaz Em relação a essas categorias Não há muito O que discorrer Você pode fazer Interpretações Uma dica É a seguinte Tem que fixar As hipóteses De nulidade absoluta Ou nulidade E nulidade relativa Ou anulabilidade Vamos fazer uma passada Rápida sobre isso As hipóteses de nulidade Primeiro Um meia-meia São várias hipóteses ali Então nós temos Por exemplo Negócio celebrado Por absolutamente incapaz Sem representação Nós temos Objeto ilícito Impossível Indeterminado Ou indeterminável Temos Se respeito A forma Ou a solenidade Temos O motivo Ilícito Temos A fraude A lei Temos A nulidade textual Quando a lei Prevê que o ato É nulo Temos A nulidade Virtual Quando a lei Proíbe a prática Do ato Sem combinar Sanção Essas são as hipóteses Do artigo Meia-meia Questão de ordem Pública Nulidade Deve ser conhecida De ofício Pelo juiz E a inovação Logo que o Código Civil Entrou em vigor Era o que mais Cai em prova Simulação Em qualquer espécie Gera Nulidade Absoluta Do negócio Simulação Gera Nulidade Absoluta Na simulação Há uma discrepância Entre aparência E essência Parece Mas não é Parece que é um negócio Mas é outro negócio Parece que é um negócio Mas não há negócio algum É nulo o negócio O 167 do Código Civil Antes fazia uma distinção de simulação absoluta e relativa Agora isso é irrelevante Simulação envolve nulidade absoluta Agora Anulabilidade ou nulidade relativa 171 Negócio celebrado por relativamente incapaz Sem assistência Quando a lei prevê que o negócio é anulável Falei do 1649 E quando eu tenho erro E quando eu tenho erro Dolo Coação Lesão Estado de perigo Fraude contra credores Aliás Há quem diga Que na fraude contra credores Os processualistas Principalmente Humberto Eudoro Júnior Alexandre Câmara De que na fraude contra credores A melhor solução seria a ineficácia E que o código representa um retrocesso Quando fala que é anulável Mas não tem muito o que brigar O legislador falou que é anulável E é anulável Foi uma opção do legislador Talvez a solução não seja muito correta Mas foi a solução que ele resolveu dar Há algumas divagações Por exemplo Na coação Há quem afirme que na coação Morar o ato é anulável Na coação física o ato é nulo É difícil pensar Tem uma coação física Visa absoluta Tira a vontade totalmente da pessoa Uma vez até participando de um evento A gente estava discutindo A coação física Arma na cabeça A coação física Então participava dessa discussão O Zeno Veloso O desembargador Jones Figueiredo Alves O Mário Delgado O professor Gabriel Ituza de São Paulo E o professor Zé Fernando Simão da USP E a conclusão que nós chegamos É que não é coação física Por quê? Porque eventualmente a pessoa pode reagir A arma pode ser de brinquedo Pode estar desativada Ele pode ter um treinamento ninja Para desarmar Imagina Então é coação moral E aí a gente fica pensando Existe coação física? Aí você começa a pensar Coisas surreais O negócio nulo E alguns dizem que é inexistente Por exemplo Renan Lotufa afirma Que coação física O negócio é inexistente Qual seria um exemplo De coação física? Negócio celebrado Por pessoa hipnotizada Ou negócio celebrado Por pessoa sedada Então são exemplos Até um pouco surreais Existem essas divagações A respeito da coação física Coação moral Que a coação moral É que gera a nulabilidade Eu gostaria de falar Também rapidamente A respeito de algumas Interpretações novas Que existem A respeito da questão Da nulidade Um contrato Que desrespeita A função social E a boa-fé objetiva Ele pode ser tido Como nulo? Ou uma cláusula Contratual Que viola A boa-fé objetiva Pode ser tida Como nula? Ou que se desrespeita A função social do contrato Pode ser tida Como nula? Bom Na vigência do Código de Defesa do Consumidor Isso já está Expresso há muito tempo No artigo 51 Do CDC Que tem um rol De cláusulas abusivas E o inciso 4 Fala que é cláusula abusiva E portanto Nula Aquela que desrespeita A boa-fé Aquela que traz Uma desvantagem Um desequilíbrio Que viola A função social Agora Será que eu posso Pegar essa experiência Que existe lá Do direito do consumidor Para o direito civil? Em diálogo das fontes Utilizando lá A ideia Da professora Cláudia Lima Marques No meu entender Sim E você pode Desenvolver um raciocínio Com base na teoria Das unidades Acompanhe comigo Eu vou fazer com boa-fé E função social Já que o principal negócio jurídico É o contrato O 421 do Código Civil Relaciona a função social A autonomia privada A liberdade de contratar Na verdade Deveria falar Liberdade contratual Mas É a liberdade do contrato E o 422 Do Código Civil Prevê que as partes Devem agir com boa-fé E probidade Em todas as fases do negócio Aí você vai Para um artigo Que eu falei Que é fundamental Aqui pra vocês Que é o artigo 187 Do Código O artigo 187 Trata do abuso Do direito Ele prevê assim Também comete Ato ilícito O titular de um direito Que ao exercê-lo Excede manifestamente Os limites impostos Pela função social E pela boa-fé Percebam senhores O ato é ilícito O negócio é ilícito 187 se aplica A autonomia privada Aliás Se aplica mais Ao contrato Que fora do contrato O abuso de direito E se eu tenho O ato ilícito Eu vou pro artigo 161 Inciso 2 Se respeitou A boa-fé Se respeitou A função social Do contrato O negócio Ou a cláusula O negócio principalmente Pode ser tido como nulo Pode ser o caso De um contrato Ou de um negócio Que viola Por exemplo Direitos da personalidade Então veja Eu posso eventualmente Trabalhar Fazer esse raciocínio Mas eu tenho que trabalhar Com a opção legislativa De enquadramento Então eu vou conciliando Um sistema fechado De nulidades Com as cláusulas gerais Com função social Com boa-fé Objetiva E aí eu consigo Seguir adiante Na questão específica Relacionada Com a teoria geral Do negócio jurídico Muito bem senhores Então Esses são os pontos Principais a respeito Do negócio jurídico Esse é um tema Fundamental Complexo Como eu disse aqui A escada pontiana Tem que ler Reler Recomendo a leitura Dos tomos 3, 4 e 5 De Pontes de Miranda Precisa ter fôlego Para ler Existem outros trabalhos Que procuram também Na doutrina Facilitar essa visão De Pontes de Miranda Recomendo a leitura E repito Quem compreende Escada pontiana Compreende a essência Do direito civil Esse é o resumo Em poucas palavras Da nossa aula O nosso e-mail Para dúvidas Perguntas Sugestões Era Saberdireito Arroba stf.jus.br E quem quiser rever Essas aulas Todas as aulas Do nosso programa Inclusive essa www.tvjustiça.jus.br Convido aos senhores Para a última aula Desse nosso Extenso curso Sobre parte geral O tema Prescrição e decadência Agradeço a presença De todos Agradeço A audiência de vocês E até a nossa Próxima aula Muito obrigado Agradeço a presença Agradeço a presença Agradeço a presença